Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje com projetos da cidade de Blumenau, Sorriso e Chapecó. Hoje com projetos da cidade de Blumenau. Hoje com projetos da cidade de Blumenau, Sorriso e Chapecó. Hoje com projetos da cidade de Blumenau. Hoje com projetos da cidade de Blumenau. Hoje com projetos da cidade de Blumenau. Residencial. Construção. Sim. Parque JVF. Parque JVF. Parque JVF. 21 Unique Home, Chapecó. 28 pavimentos. 28 pavimentos. Residencial. Construção. Santa Maria. É isso pessoal, obrigado a todos que seguem o canal. Espero que tenham gostado dos projetos. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.